Adalberto, estação de Osasco, né? Vocês estão com bagagem, hein? Não, não. Não? Você vai servir uma bala? Obrigado. Bala? O que foi? O que é isso? Posso iniciar a corrida? Não, o que é isso? O que é isso, o que? Nossa, que pouca vergonha, hein? Ai, mulher, você nem sabe, eu tava tomando um sol, você chamou aqui, eu vim correndo. Não, não, não. Não, não deu nem tempo de formar a roupa, sabe? Nossa, parece uma piranha, ó. Calma, calma. Calma, moça, que piranha. Chupa um pirulito aqui que você vai se acalmar. Vem dentro do seu nariz. Nossa, calma, que grosseria. Não vou a lugar nenhum. Por você eu não vou a lugar nenhum. Como você não vai a lugar nenhum? Você cala a boca. Eu tava tomando um sol, você me tirou da minha zona de conforto, vim aqui te buscar. Isso é grave, você não dá pra ter que te colocar uma roupa? Por favor, eu vou descer. Ai, mulher, não deu nem tempo. Você cala a boca, você tá gostando? Então continua. Não, eu não posso cancelar a corrida aqui. Não, não vou cancelar a corrida, não. Não, não vou cancelar, não, a corrida. Ô, moça. Eu não vou cancelar a corrida, não. Volta aqui. Volta aqui. Ei, vem você, então. Nesse domingo você vai rir muito no Jogo Cláudio Show. Vamos ouvir, vamos ouvir. Carlos? Falou lá. Isso, pode entrar. Isso. Querida Paulista, né? Deixa eu ver aqui a altura. Altura da consolação, né? Isso, calor, né? Nossa, hoje tá quente, né? Posso iniciar a corrida aqui? Vamos que vamos. Vamos que vamos. E aí, você é da região aqui? Mano, sou, sou. Tô morando aqui. Tô morando aqui. Mas eu vim lá de Porto Seguro. Sério? É bem calor assim também. Bem calor aqui, né? A galera é bem à vontade. A galera é bem colorida, bem pra frente. Tava tomando um sol, aí a Pitor vim correndo, sabe? A gente, primeiro lugar é trabalho, né? Você se importa se eu parar só um minutinho aqui, Carlos? Porque até a Avenida Paulista aqui, ó, vou passar um protetor solar. Bronzeador, olha eu. Mas aí você vai alcançar tudo assim? Quer que me ajude aí? O que eu passo pra você aqui? Certinho você. Você quer passar pra mim? Eu acho que você precisa vir no banco da frente, né? Você faz esse favor aqui pra mim? Isso. Agora, olha agora, olha agora. Pera aí. Pera aí. Pera aí.